E aí pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeozinho aqui rápido para a gente responder uma pergunta feita duas semanas atrás e as notificações do YouTube não me indicaram essa pergunta e eu peço até desculpa para a pessoa que fez. Então, o Flávio Souza ele colocou aqui, boa tarde, estou com uma dificuldade em usar o Find, não consigo listar filtrando subdocumentos. Vamos pegar o exemplo do vídeo acima, temos uma coleção de compras e dentro dela tem o Itens. Só que eu não consigo fazer o Find retornando só os produtos, resumindo aqui a pergunta dele, retornando só os produtos que tenham quantidade igual a 3. Então, porque ele tentou fazer assim, Find produtos QTD3 e com Element Match. Só que ele usou a Query. E quem é o parâmetro modificador dos retornos do nosso Find? Não é a Query. Vamos lá, vamos dar uma olhada no documento aqui, Find MongoDB. Find MongoDB, Query Modifiers, Find. Então, olha, eu tenho aqui o primeiro parâmetro de um Find é a Query. O segundo parâmetro de um Find é o Projection. O que é o Projection? O Projection faz uma projeção e retorna somente os campos que eu quero que mostrem nesse retorno. Então, não adianta eu dizer Element Match é elemento de uma subcoleção igual a tal que ele vai retornar para mim. Não. Por quê? Porque eu estou passando isso dentro da Query. Ele só vai dar um Match nisso. Ele vai dizer, ah, beleza, é igual. Então, retorna esse documento. Esse é a função da Query. Essa é a função da Query. Para que eu faça isso, vamos lá. Eu vou fazer aqui um exemplo para vocês de uso do Projection. Então, vamos lá. Eu criei aqui igual o exemplo que ele passou lá. db.compras.insert.many. Cliente 123. Aí ele comprou aqui os produtos. Café, item 1, quantidade 5. Item 2, açúcar, quantidade 3. E o item 3 aqui é o filtro para café, quantidade 2. Aí tem uma nova compra aqui. Cliente 125 comprou café, bolacha e copo descartável. E o cliente 432 comprou cerveja, quantidade 12. E eu vou colocar mais um produto aqui, além da cerveja, que é para eu mostrar o filtro, a projeção disso. Ctrl C, Ctrl V. Cerveja, vou colocar aqui carne para fazer o churrasco. Ele comprou aqui 3 quilos de carne. Perfeito. Salvo. Legal. Então, vamos salvar isso no banco aqui. Vou colocar o mongotest. E agora eu vou colar aqui aquele insert menu. Então, tudo que estava lá no VS Code está aqui. Então, vamos lá. Inserir uma compra do cliente 123, uma do 125 e uma do 432. Cada uma tendo um array de itens, de produtos. Vou dar um enter. Ele já salvou as 3 compras aqui para mim. Beleza. Se eu der um db.compras.find, ele vai retornar os 3 itens para mim. Ótimo. Se eu usar o pretty, para ele retornar identado, bonitinho, ele vai retornar do mesmo jeito. Os mesmos produtos que eu tenho lá no meu VS Code. E aí, se eu fizer como ele fez lá na query dele, ele fizer assim. db.compras.find Vou colocar aqui produtos.qtd 2.3 Ele vai retornar para mim todas as 3 compras, porque tem 3 aqui em carne, tem 3 aqui em café e tem 3 aqui em açúcar. E eu estou dizendo para ele que eu quero retornar produtos, isso é uma query, todos os produtos que tenham incidência onde produtos, ou todas as compras que tenham incidências onde produtos tenham o item quantidade igual a 3. Só. É o que eu estou dizendo, é isso. Agora, se eu quero retornar somente esse sub-item com quantidade igual a 3, eu tenho que fazer uma projeção. E aí, a projeção eu faço com um segundo parâmetro, como está dizendo lá na documentação do find. Vou dar aqui um ponto, vírgula, né? Mas abre um novo documento, um novo objeto, quer dizer. E eu vou colocar aqui produtos.item Opa, produtos. Se eu colocar aqui produtos, vírgula, ou produtos 2.1, ele vai trazer para mim, ó, ponto Piri. Ele já não vai trazer para mim o código do cliente, ele vai trazer só o ID e o produto. Por que ele trouxe o ID? Porque o ID, para eu deixar de mostrar o ID, eu tenho que colocar aqui, ó. Underline ID é zero, que é de falso. E aí, sim, agora ele retornou só um array de produtos para mim. Mas ainda não atende a minha necessidade. Eu quero mostrar só os produtos que tenham quantidade igual a 3. Então, beleza. Então, eu vou colocar aqui produtos, ponto. Eu não preciso colocar quantidade, por quê? Isso aqui já é um seletor de array. Já estou dizendo que aqui é um subdocumento, está vendo? Produtos, ponto, quantidade. Ou seja, tem um sub-elemento aqui dentro desse produto que tem que ser igual a 3. E isso aqui pode ser analisado aqui na nossa projeção. Como que isso pode ser analisado? Com o fator, com o carácter coringa, eu posso colocar aqui, ó, um dólar e eu dizer true, um ou true, tanto faz. E agora, o que vai acontecer? Agora, sim, ele vai retornar só o que é igual a 3, porque ele pegou esse seletor aqui, essa query aqui, e avaliou ela para fazer essa projeção aqui através desse carácter coringa aqui. Legal? E eu posso fazer também com o quê? Eu posso fazer isso através do element match, como ele fez lá no exemplo dele. Eu vou abrir um novo objeto. Então, eu vou colocar aqui, element match, dois pontos, qtd, 3. o mesmo resultado, a mesma coisa. E aí, eu não precisaria ter um seletor aqui. Eu não precisaria. Por quê? Porque agora, o element match, o element match, ele não precisa fazer a avaliação do seletor. Então, ó, vazio, o element match. E agora, se eu fizer assim, por exemplo, produtos sem o retorno, sem o, sem a query, com uma query vazia, aí ele dá erro. Por quê? Porque ele não pôde avaliar. Ele não tem, ó, ele não tem, não match, não dá, não é igual a um documento de query. Ele não tem uma avaliação vinda de uma query. O element match, então, serve para isso. Beleza? O element match, eu posso colocar tanto dentro da query, como ele fez lá, vai funcionar, quanto dentro da projeção. Mas dentro da projeção, ele pode ser usado quando eu não faço a busca a partir do que eu quero. Quando eu não faço a busca. Eu faço uma busca aleatória e depois sim eu filtro o que eu quero. Ele traz todos os valores, só que onde contiver uma incidência de quantidade 3, ele traz para mim. Quer ver uma coisa legal aqui? Eu vou inserir um novo produto aqui. Eu vou vir aqui. Eu vou inserir aqui DB.compras.insert. Pode ser um main. Cliente. 321. Produtos. É um array, né? Produtos aqui, eu não vou colocar... Não, eu vou colocar um produto que não... Um item que não tem a 3. Vamos lá. Cerveja também. Opa. Cerveja não. Vou colocar aqui... Vassoura. Eu gosto de colocar vassoura. Vassoura. Opa. Deixa eu copiar daqui que é melhor. Item. 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 5 vassouras. Pronto. Eu vou inserir lá. Ctrl V. Inserir uma vassoura. E agora, eu já inseri a vassoura. Então, eu vou fazer assim, ó. Todos. Deu erro, né? Então, eu vou usar o element match aqui. Quantidade 3. Olha que legal. Como eu passei aqui na query, ó. A query é elemento vazio. Ou seja, ele vai retornar todos os documentos dessa base. Só que na projeção, eu vou tirar aqui aí de zero pra vocês entenderem melhor. Na projeção, eu quero somente mostrar os elementos que tenham quantidade igual a 3. Os produtos que tenham quantidade igual a 3. Então, o que aconteceu? Ele retornou pra mim na query todos os elementos dessa coleção. Só que, na projeção, ele mostrou pra mim aqui só o que tem quantidade igual a 3. Legal? Então, aí sim, pra eliminar esse cara do retorno, o que eu faço pra otimizar a minha busca? Aí sim, eu coloco aqui, ó. Produtos, né? Produtos, ponto, QTD, 2 pontos, 3. Agora sim, ele retornou só o que tem 3. Ele já não retornou pra mim lá aquele item que tinha vassoura igual a 2. Entenderam aí? Então, gente, essa aula era só pra tirar essa dúvida mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu, muito obrigado. Tchau, tchau, tchau.